Salve, salve galera apostadora! Canal Palpitos do Trader de volta para mais um dia de análise de jogos de futebol. Hoje dia 22 de 6, iremos analisar para vocês 9 jogos e deixaremos alguns bilhetes prontos. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho para que sempre que postarmos vídeos vocês sejam os primeiros a estarem recebendo estas notificações e a estarem garantindo as melhores cotações do mercado. Lembro também que se você gostar do vídeo não esquece de deixar um like, deixa seu comentário no vídeo e sem mais delongas vamos dar início às nossas análises. Começaremos a analisar hoje a partir da Série B do Campeonato Brasileiro Brusque contra Sampaio Correia. Acredito que teremos um confronto equilibrado com oportunidade de gols para ambas as equipes pois estas possuem ataques muito eficientes, por isso para este jogo vou de over 1,5. Confiança contra Vila Nova para este jogo acredito no setor ofensivo de ambas as equipes que nestas 5 primeiras rodadas já somam 10 gols marcados e 15 sofridos, por isso acreditando na eficiência do ataque e nas dificuldades do setor defensivo vou para este jogo de over 1,5. Goiás contra Havaí. Acredito que jogando em casa a equipe do Goiás tenha leve favoritismo mesmo enfrentando um bom visitante. Vou para este jogo de Goiás com empate. Ponte Preta contra Operário. Para este jogo mesmo jogando em casa a equipe da Ponte vem fazendo jogos bem abaixo da média e já a equipe do Operário vem mostrando ter uma equipe competitiva por isso para este jogo acredito que o Operário saia pelo menos com empate. Vou de Operário com empate. Ainda na Série B Coritiba contra Vitória. Para este jogo acredito que a equipe do Coritiba venha forte e tem muitas chances de sair pelo menos com empate da partida, por isso vou para este jogo de casa com empate. Vou também optar por mercado de gols. Deixo uma outra opção over 0,5 HT. CRB contra Brasil de Pelotas. Para este jogo vou de CRB para vencer pois a equipe do CRB vem muito forte neste Brasileirão e jogando em casa é um time muito difícil de ser batido. Por isso e por enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas que fora de casa em 10 partidas ganhou apenas duas, vou para este jogo de CRB para vencer. Para finalizar as análises da Série B, Remo contra Guarani. Para este jogo acredito no leve favoritismo da equipe do Remo porém vejo uma aposta mais segura a optar por mercado de gols. Vou para este jogo de over 1,5. Na Eurocopa Croácia contra Escócia para este jogo acredito que teremos um confronto aberto com oportunidade de gols para ambas as equipes pois as mesmas precisam sair para o jogo para tentar ficar como um dos quatro melhores terceiros colocados para assim se classificarem para a próxima fase da competição. Por isso para este jogo vou optar por mercado de gols. Vou de over 1,5. Para finalizar nossas análises do dia de hoje, República Tcheca contra Inglaterra. Este é um confronto propício a mercado de gols. Estas são duas equipes muito ofensivas. Por isso para este jogo vou de over 1,5. Então galera, estes são os jogos que selecionamos para vocês no dia de hoje. Vamos agora aos nossos bilhetes prontos. Vou deixar hoje para vocês três bilhetes prontos. Começaremos com uma dupla República Tcheca contra Inglaterra. Vou de jogo acima de 1,5. Ponte Preta contra Operário. Vou de fora com empate. Investimento de R$ 50,00 nesta dupla. Retorno de R$ 117,00. Deixarei também uma tripla. Goiás contra Havaí. Vou de Goiás com empate. Coritiba contra Vitória. Vou de Coritiba com empate. E Croácia contra Escócia. Vou de Croácia com empate. Investimento de R$ 50,00 nesta tripla. Retorno de R$ 114,00. Para finalizar, deixarei a simples do dia. CRB contra Brasil de Pelotas. Vou de CRB para vencer pagando uma odd de 1,92. Vamos investir R$ 50,00 nesta simples. Retorno de R$ 96,00. Então galera, estes são os bilhetes prontos que deixaremos para vocês. Desejo a todos boa sorte e vamos ao green.